Olá pessoal, eu sou o professor Maurício e estou fazendo um tutorial rápido para vocês que têm que fazer atividades online na página das atividades colaborativas no qual eu tenho trabalhado com vocês. Vamos lá, a primeira coisa que eu faço para poder acessar, vamos dar um zoom aqui, isso, eu vou clicar aqui no Google, Maurício Munhoz, isso, e aqui eu já abro aqui, reflexões de educador, não sou esse nosso amigo ali. Bem, vamos lá, entrando na página, eu tenho lá do direito da tela, ok, lá do direito da tela, eu vou deixar um pouquinho mais para cima, meu computador está um pouquinho lento, mas não tem nada, não tem problema, só tem um pouco de paciência aqui a levar, então tá. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar localizar agora quais são as atividades a serem desenvolvidas, tá. As atividades colaborativas, elas ficam aqui nesse cantinho aqui, tá, elas vão ficar aqui, ok. Aqui tem o, por exemplo, depende do ano que você está estudando, tem a do sexto, tem a do sétimo, tem a do primeiro, dos primeiros anos, tem a do segundo, pode ser a série que porventura você esteja. Mas e daí, o que que você vai fazer? Nesse caso, nós vamos fazer uma explicação em cima do primeiro ano C, tá bom? Vamos clicar aqui no primeiro ano C, se você fosse aluno do primeiro ano C, ok? Então, nós vamos entrar dentro da página do primeiro ano C. Bem, tá aqui. Bem, o que que eu faço? Nesse caso, na parte superior do lado direito, tem a expressão login. Dependendo da tela do teu computador, você vai ter que jogar um mouse um pouquinho pro lado direito pra poder achar, tá bom? A minha tela tem um tamanho razoável, então fica fácil de localizar, tá bom? Vou clicar em login. Isso é importante lembrar, isso aqui, vou voltar, que faltou, acelerei um pouquinho aqui, ó. As tarefas, geralmente postadas, elas ficam, elas vão ficar posicionadas nesse espaço aqui, ó. Aqui eu tenho uma tarefa que é pra ser realizada e tem, geralmente tem a data da postagem, ok? Tá bom? Essas três tarefas aqui, por exemplo, desta turma, elas vêm sendo dia 1º do 10, beleza? Então tá, vamos dar na sequência e voltar ao login. Vou clicar em login e vou digitar o login. Bem, no nosso caso aqui, ó, alunocolaborativo, ok? Arroba gmail.com Bem, a senha, a senha é aquela senha já trabalhada com vocês, tá bom? Cuidado pra não digitar a senha com o CAPSLOG ligado, ou seja, é uma letra minúscula. Espero ter digitado a senha certa, digitei, então vamos embora. Segue o bairro. E aqui tem as séries, aqui você vai encontrar a página da tua turma, ok? Então tá, por exemplo, nós estamos no 1º C, então nós vamos clicar aqui, 1º ano C. Ok? Tá. E aí? Aí, aqui, nesse espaço, que é essencial a gente saber, nós temos aqui o espaço chamado Nova Postagem, é isso que a gente vai fazer. O ideal é a gente fazer isso aqui, pessoal, olha, é abrir uma segunda página, né? Por exemplo, eu vou ter uma segunda aba aberta pra não ficar me batendo, tá? O ideal é ter duas abas abertas, eu vou abrir uma segunda aba, vou colocar o tutorial aqui pra baixo, poder abrir o 1º C aqui, ok? Então eu tenho aqui a página do blog interno e a página das atividades aqui desse outro lado, beleza? Então tá, e aí? Então aí o que eu vou fazer? Vamos lá, a primeira tarefa diz o seguinte. Potenciação, clico aqui, ok? E aí diz assim, resolva as atividades abaixo. É importante fazer o seguinte, eu posso até fazer assim, ó, vou copiar aqui, eu vou dar um Ctrl C e vou copiar a tarefa número 1, ok? Vou clicar em Nova Postagem, ok? Vou escrever aqui, ó, dou o Ctrl V, ó, tarefa 1, tarefa número 1. Ah, vou colocar melhor, vou fazer uma tarefa. Eu posso até fazer tarefas únicas, tá? Seria até mais interessante, mas se for uma tarefa só postada, eu vou colocar tarefa 1. Se não, eu posso até fazer assim, tarefa 1 e colocava aluno Maurício de Oliveira Munhoz, tá bom? Eu podia fazer isso, tarefa 1. Ou poderia fazer também, ó, tarefas 1, 2 e 3. Já faço as 3, que é o mais ideal, né? Aluno Maurício de Oliveira Munhoz, ok? Venho aqui na tarefa e vou copiar a tarefa, ó, tarefa número 1, ó, vou clicar de novo aqui, ó, Ctrl C, tarefa 1. Volto lá na página, Ctrl V e acerto a tarefa 1, ok? Posso copiar e colar sem problema, tá bom? Sem crise, tá? Aí eu faço, é, resolvo as atividades abaixo, que é o enunciado. Estamos aqui embaixo, isso. Aí vamos ver lá, eu vou abrir, tá aqui embaixo ela. Aí vou copiar as questões da tarefa 1. Isso. E aí, lembrando aqui, eu vou resolvê-las, né? Correto? Aí é com você, não é comigo, tá? E aí eu posso aqui embaixo, olha, fecho no finalzinho, aí faço um pontilhadinho pra dizer essa foi a tarefa 1. Aí eu vou lá e busco a tarefa 2. Vamos ver qual que é a tarefa 2. Potenciação, simplificação. Isso. Aí eu pego aqui, posso até copiar inteirinho ela aqui, ó. Vou copiar ela inteira. Ctrl C. Isso. Ctrl V, tá aqui a tarefa 2. E aí eu vou resolver, isso é com você. É bom resolver, não? É bom, você pode muito bem até fazer assim. Copiar no Word e depois colar pra cá. Sem problema, mas eu quero que faça. Tá bom? Bem, e aí? Fiz a tarefa 2, tá bom? Aí eu vou lá e tem a tarefa 3. A tarefa 3 é uma atividade de escrita, correto, aqui no nosso caso. Ó, vou copiar até o que tá pedindo. Ok. Isso. Ok. Bem, no final do texto, é bom você colocar, se você quiser garantir, a ideia é colocar assim. Tarefa. Apesar que tá lá em cima na postagem, né? Isso. Aí você pode... Eu acho ideal. Eu prefiro que você faça aqui em cima, ó. Tarefas realizadas, tarefas realizadas pelo cursista, pelo aluno. Pelo aluno Maurício Munhoz. Número 10, primeiro ano C. Ok. Primeiro ano C. Beleza? E aí? Posso até colocar até data, se você quiser. Em... Aí coloca data. Né? Tal. De tal. De tal. Apesar que tem um marcador de data. Bem, fiz as três. As três. Tá? Se você esquecer de colocar em cima, põe embaixo. Aqui em cima do ladinho, o marcador seria legal. Tá? Aqui você não precisa escrever nada. Tá bom? Especificamente nos marcadores. Se você quiser registrar até, seria interessante colocar até teu nome, ó. Vou colocar aqui. Aí fica fácil de eu localizar. Você pode até fazer assim. A tarefa sua. Maurício. Mas ponha... Lembrando. Maurício de Oliveira Munhoz. Ok? Ó, quando eu faço, ó, que legal. Concluído. Opa. Maurício. Legal que quando você for de novo escrever Maurício na tarefa, ali nos marcadores, ele já aparece. Finalizei a tarefa, clico em publicar. Ok? Ó, já vai aparecer inclusive o marcador. Põe o marcador. Escreva teu nome inteiro sem problema. Seria até interessante você fazer assim, ó. Colocar o marcador. E já colocar... Põe até teu número ali, ó. Número 10. Primeiro C. Ok? Tá bom? Atualizar. Vou atualizar agora, né? Tá ali, ó. Beleza? Se você quiser visualizar a página, você clica aqui em cima. Se você quiser visualizar a postagem, você clica aqui, ó. E tá aqui a tarefa, ó. Ficou bem postadinha. O cantinho, ó. Aparece toda ela. Tá bom? Se você quiser postar de novo. Um outro detalhe, você pode fazer assim, ó. Eu quero guardar essa tarefa pra mim. Eu faço o seguinte. Aqui tá especificando como faz isso, que é utilizar o print screen. Tá bom? No... 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 Aqui até a gente indica aqui, ó. Como utilizar o print screen. Aqui diz, clique na tela. É print screen e abra um texto. Você pode fazer até assim, ó. Né? Vamos pegar aqui o e-mail. Tá? Vamos pegar o e-mail. Qualquer que seja o e-mail, né? Mas eu vou abrir o e-mail aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Aí eu posso fazer assim. Eu posso... Eu vou pegar o e-mail do Gmail. Você pode usar o e-mail que você quiser. Tá? Vamos pegar comigo aqui. Eu vou escrever o e-mail. Isso. E aí eu vou... Vamos supor que você queira mandar esse e-mail pra mim. Tá? Vamos lá. Vou mandar esse e-mail pro Maurício. Isso. Esse é o meu e-mail. Ó. Aí você põe lá. É assunto. Tarefas. Realizadas. Ok? E aí você faz assim. O único detalhe do print screen, ele é assim. Tá? Vamos pegar lá a página que a gente postou. A gente postou... A gente postou... Vamos pegar lá comigo. Tá aqui a página que a gente postou. Esse aqui é do meu primeiro ano de... Desculpa. O rinho básico aqui. Eu vou pegar... Vou entrar dentro da página de novo. Tá aqui, ó. Aqui em cima, quando você clicou em visualizar... Esse aqui é o link da tua postagem. Tá vendo? Então você pode até copiar esse link e mandar por e-mail. Vou clicar aqui, ó. Ctrl C. Isso. Ó. Professor. Estou enviando a atividade já postada. Olha. Aqui é o link, ó. Tá vendo? Esse é o link da tua atividade postada. Ok? E você pode fazer mais do que isso. Você pode dar um print screen. Você deixa a tela bem em cima, direitinho. Levanta lá em cima. Ok. Deixa com a data. Clica print screen. Que geralmente está bem em cima da tua tela do teu computador. Tá bom? Vamos ver. Cliquei. Ela vai copiar essa tela. Tá bom? Vamos pegar comigo. Aí eu vou dar um Ctrl V. Ó. Bem dentro do meu e-mail vai aparecer. Vamos ver o que vai aparecer no e-mail. Tá lá. Aparece a postagem. E aí você envia o e-mail pra mim. Isso é uma questão de segurança. Se você quiser confirmar. Ó, pessoal. Eu fiz a atividade. Eu estou mandando para o senhor para ver se está certo. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal. Entre em contato pelo meu e-mail. Que eu posso tentar ajudar. Auxiliar melhor vocês. Um abraço para todos.